Senhor Presidente, eu quero, com todo respeito aos autores da proposta, eu quero votar aqui, divergindo profundamente da iniciativa. Porque, em primeiro lugar, esse projeto, se aprovado, deputada Marta Rocha, pode suscitar uma grande onda de desempregos para a farmacêutica de farmacêuticos. Em segundo lugar, esse projeto confunde, deputado Luiz Paulo, não compreende o papel do farmacêutico, que não é um mero entregador de medicamentos. O farmacêutico cumpre um papel fundamental na orientação ao paciente, na adoção da melhor terapêutica e, portanto, do medicamento, da medicação mais adequada, aquele quadro patológico apresentado. Em terceiro lugar, esse projeto, e de novo, com todo respeito, é um ataque ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. A assistência farmacêutica deve estar integrada ao plano de atenção básica em saúde previsto no SUS. Portanto, como aqui é a Assembleia Legislativa do Estado do Janeiro. Aqui não é a Assembleia Legislativa de São Paulo, Luiz Paulo. Aqui não é a Câmara Municipal de Oslo, nem a Câmara Municipal de Bergui. Portanto, o voto é pela injuridicidade.